Siga no Instagram, arroba Zé de Bosch DJ Pedro Oliver Cinema, uma beca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu Ela bate a bunda ao som do grave, ai 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 que bunda grande Vai ganhar o presentinho, a moleque joga bastante Vai, senta, 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 bota a boca no perrante Quero ver jambar essa bunda, hoje tu senta no disante Vai, senta, 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 bota a boca no perrante Vai, senta, 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 bota a boca Vai, bota a boca no meu cinto, no escurinho da favela Hoje que tu vai sentir a pressão da minha fivela Hoje que tu vai sentir a pressão da minha fivela Vai, vai, bota a boca no meu cinto, no escurinho da favela Hoje que tu vai sentir a pressão da minha fivela Uma fivela, uma fivela, uma fivela Não se deve mexer com quem está quieto Com cara de tabaco Toma, 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 toma Aê, papo reto Acho que vocês não tão preparados pra esse tipo de conversa Siga no Instagram Arroba Zé The Boss Boss, Boss, Boss DJ Pedro Oliver Escolhe o amor ou fica na putaria Soteiro anda com soteiro bandida Anda com bandida Escolhe o amor ou fica na putaria Escolhe o amor ou fica na putaria Putaria, putaria, putaria Escolhe o amor, eu fico na putaria Putaria, putaria, putaria Escolhe o amor, eu fico na putaria Como que vamos, hein? Tá ligado, tá ligado? Bom bora, bom bora, bom bora, bom bora, bom bora, bom bora, bom bora Escolhe o amor, eu fico na putaria Bom bora, bom bora, bom bora, bom bora Escolhe o amor, eu fico na putaria Toda vez a mesma história, toda vez a mesma briga Desgastando a relação por causa dessa sós amiga Solteira anda com solteiro Bandida anda com bandida Deixa o bom pensar direito Se quem sou, me ama ou ba a sua vida Escolhe o amor, eu fico na putaria Putaria, altaria Escolhe o amor, eu fico na putaria Putaria, altaria Solteira anda com solteira Bandida anda com bandida Escolhe o amor, eu fico na putaria Escolhe o amor ou fica 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 na putaria Fica bem louco, aqui não sou automotivo Ah, nem ligo, ai, 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 nem ligo Foda-se minha ex, eu sou do seu automotivo Foda-se minha ex, eu sou do seu automotivo Ai, Vinícius Cavalcante, a ex tá ligando aqui Cê acha que eu vou atender? A mulher termina comigo Achou que eu ia me cair em cana Eu já marquei com os amigos, opusão automotivo Porque lá o baile foca Quem não quer saber de ex, levanta o dedo do meu Aí, canta feal Ah, nem ligo, ai, 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 nem ligo Foda-se minha ex, eu sou do seu automotivo Foda-se minha ex, eu sou do seu automotivo Ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Foda-se minha ex, eu sou do seu automotivo Já sabe Foda-se minha ex, eu sou do seu automotivo Eu vou pro seu automotivo Ai, nem ligo Ai, 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 nem ligo Ai, 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 nem ligo Foda-se minha ex, eu sou do seu automotivo Foda-se minha ex, eu sou do seu automotivo Eu vou pra ex, não ligo Vou ficar é muito louco ouvindo o seu automotivo Foda-se minha ex, eu sou do seu automotivo Foda-se minha ex, eu sou do seu automotivo Ai, Vinícius Cavailcmaya Ai, a ex tá ligando aqui Cê acha que eu vou atender? Siga no Instagram Arroba Zé de Bosch Bosch DJ Pedro Oliver Cantei fóssil na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro, pro meu amor passear Pensei de tudo aé, dirigir e navegar Desviar das feras, trava e das maré forte E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E agora meu bem nunca vai me deixar O que? Ela é amorosa e sabe amar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro, pro meu amor passear Pensei de tudo aé, dirigir e navegar Desviar das feras, pra dar maré forte E como um chão E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E como um chão A partir de agora seu sossego já era A partir de agora seu sossego já era DJ Pedro Oliver DJ Pedro Oliver DJ Pedro Oliver DJ Pedro Oliver Em cima do paredão, avistando o bonde todo Em cima do paredão, avistando o baile todo Tu vai me botar gostoso, vai me socar gostoso Eu sento mesmo com o carim Tu vai me botando de novo Eu sento, sento gostoso Eu fico aqui com o gostoso Oi, vai me botar com o carim A Dani vai sentar de novo Tu me bota gostoso Vai me socar gostoso A Dani senta com o carim Pode vir me apresentar Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe Desce, desce, come, come, ela desce, ela some Desce, desce, come, come, ela desce, ela some Ela vai no chão sorrindo Solta DJ o beatzinho de bandinho Tá descendo, tá descendo, tá descendo Solta DJ o beatzinho de bandinho Tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo Siga no Instagram arroba Zeb de Bosch Agora vai começar o que elas gostam Vai começar o que as mulheres gostam DJ Pedro Oliver Na palinha da poupinha Enquanto essa rabita pula Controla essa raba Controla essa bunda Controla essa raba Controla essa bunda Controla essa raba Controla essa bunda Bola no chão, joga a prua Controla essa raba Controla essa bunda Controla essa bunda Siga no Instagram Arroba Zeb de Bosch Bosch, 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 Bosch DJ Pedro Oliver Lila Acontece Lila Coisas Lila 2 Sem evidar, eu quero que se pôde essa putassafada, é mais um CPF Que ela putaria pra ela ficar louca daquele jeito que a puta merece O chefe ou o tamanho e a dor derrota,jonha de forte,na pele Ela toma porradeiro de leve Sem evidar, eu quero que se pôde essa putassafada, é mais um CPF Ela toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Sem F, eu quero que se boda Essa puta safada é mais um CPF Ei moço, eu quero comprar aqui um disco. Ah, o senhor quer música francesa ou americana? Larga de ser besta, quer música caipira, entendeu? Ah, o senhor me desculpe, mas aqui nós não vedemos esse tipo de música. Siga no Instagram arroba Zé de the Boss. Bosh, Bosh, Bosh. Bota a música caipira DJ Pedro Lóber. Muito bom DJ Cowboy toca um perrante Que vai começar Isso aqui é festa agro Então vem dançar Isso aqui é festa agro Querem música caipira, entendeu? Isso aqui é festa agro Festa agro Festa agro Isso aqui é festa agro Então vem dançar Pega seu chapéu agora e joga ele para o ar Se você não tem chapéu Você pode vir jogar O DJ Cowboy maluco Convoca geral assim O DJ Cowboy maluco Convoca geral assim Agro parte se prepara Que agora é só de ladinho Festa que está feliz Comigo vem de ladinho Toca o negócio aí É de ladinho É de ladinho É de ladinho É de ladinho E aí cabozada Chapéu pro alto Tá começando a verdadeira festa country Muito bom Pega seu chapéu agora e joga ele para o ar Se você não tem chapéu Você pode vir jogar O Doutor vai estar chegando Pra fazer você bailar É o DJ Jirai White Te faz balançar E aí como é que é essa tal de música americana, hein? Ah, pois eu vou tocar um pedacinho Para o senhor ouvir, tá bom? Eu não gosto de música caipira Não gosta por quê? Você não é brasileiro? Você é frouxo? Mulher casada mata, mate e revolve Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bonito Siga no Instagram Arroba Zé de Bosch Bosch BJ Pedro Oliver Se tu me tocar não se move, finge que é cego Pego se ela for top, não pega ninguém stop Já dei um papo, é do neo sempre com a ti Você, tá vendo e tá pensando besteira Volca linda, louca, rosa e que doideira Você, teu raciocínio me incomodou Não sei, pensei, errou Eu tava ali, eu queria não tá Eu tava vendo, eu que eu não queria ver E enxergar pro que eu não quis enxergar Oi, para de me olhar assim Minha mina tá aqui do meu lado E você tá desconsiderando o teu namorado Oi, por favor, não faz assim E você te vai ter já culpado Ele tava sorrindo e já tava o seu antigo dado O que? Só pode, tá de verdadeira Tá querendo alguém de nova bandeira Mas eu, aprendi com meu professor Porque ele nem se deu Mulher casada, mata, mata e revobe Mulher dos outros não pode Olhar nesse é bonito, ou cá não se envolve Vem que é cego Pego se ela for top, não pega ninguém stop Já dei um papo, é do neo sempre com a ti Mulher casada, mata, mata e revobe Mulher dos outros não pode Olhar nesse é bonito, ou cá não se envolve Vem que é cego Pego se ela for top, não pega ninguém stop Já dei um papo, é do neo sempre com a ti Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som Siga no Instagram Arroba Zé de Bosch DJ Pedro Oliver E vai, 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 Tô copão na mão e vou maçar pro alto Essa é a tropa, tô desapegado O que vai acontecer, o que tá acontecendo É piranha subindo, é piranha descendo O que vai acontecer, o que tá acontecendo É piranha subindo, é piranha descendo Essa é a tropa, tropa, tropa Essa é a tropa, 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 tropa Oi piranha, ei ei vai vai Oi piranha, ei ei vai vai Depois do automotivo você vai sentar pro pai Oi piranha, ei ei vai vai Eça é a tropa, tô desapegado De copão na mão e vou maçar pro alto Essa é a tropa, tô desapegado De copão na mão e vou maçar pro alto Essa é a tropa, tô desapegado Eu só tenho a mão e vou maçar pro alto O que vai acontecer? O que tá acontecendo? É piranha subindo, é piranha descendo O que vai acontecer, mulher? O que tá acontecendo? É piranha subindo, é piranha descendo Olha o golpistinha safado aí E eu golpistinha de merda, seu golpistinha de bó Siga no Instagram, arroba Zé de Bosch DJ Pedro Orga Esses que falam assim, não tem nem nocai morto Deve ser um corno, não tem dia nem pra pagar um lanche Pra mulher, a mulher dá pro outro, cair do lanche Traz a sua, cê tem o que? Cê tem uma bicicleta? Traz sua bike, põe sua JBL ou seu celular ligado e põe do lado Quem tá bancando hoje é a tropa do Clonard Não é o Tigui, não é o Tigui Quem tá bancando hoje é a tropa do Clonard Quem tá bancando hoje é a tropa do Clonard Essa é a vantagem de você cantar pro homem É a tropa do Cone, tropa do Cone É o Jau que vai bancar seu filho Cone Eu sou um sustentador, gosto de gastar, gosto de tomar galinha Ela subiu pra favela E foi jogando o rabetão, pô Encontrei ela no berrega Siga no Instagram Arroba Zé The Bosch B.J. Pedro Oliver Tão, 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 não quero ver tu parar Ah, ah, vai descendo devagar Ah, ah, bate o flash lá no chão Chão, chão, capi nesse rabitão Tão, 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 não quero ver tu parar Ah, ah, vai descendo devagar Ah, 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 ah Ela subiu pra favela E fui jogando rabetão, pô Encontrei ela no BRH E comecei a ensarrar Devagar Nessa sarrada Bate forte lá no chão Chão, chão Vem nesse rabetão Não, não, não quero ver tu parar Vai descendo devagar Bate forte lá no chão Chão, chão Vem nesse rabetão Não, não, não quero ver tu parar Vai descendo devagar Rolê putaria sacanagem É coelho, é coelho É mistério, mistério, mistério É fogo do teto É mistério, é tá metê Restante, love, fuck Restante, love, fuck Cê tem o que? Cê tem uma bicicleta? Traz sua bike Com o seu JBL Siga no Instagram Arroba Zeb De Bosch Bosch DJ Pedro Oliver Tá com inveja que eu ganho mais que o seu, babá É falado não pro CPF Quanto ganha Não, pelo amor de Deus É invejoso Hoje em dia eu não ganho mais Mas eu cheguei a ganhar 200 mil no mês Cê já ganhou isso uma vez na sua vida Vida, vida, vida Meu povo senta, passa No meu povo senta, passa bem Passa, 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 passa Relaxa no meu povo senta, passa bem Mas isso eu senti a casa Caralho, bola Braba Braba Vai começar o arabismo, rapaz Andei dando um parceiro lá na Arábia, rapaz Aí aprendi essa canção lá Siga no Instagram Arroba Zeb De Bosch De, 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 de Bosch, Bosch, Bosch DJ Pedro Oliver Desse jeito eu tô gostando Para na posição Robinha eu tô adorando Para na posição Robinha eu tô adorando Desce, desce Sobe, sobe Desce, desce Desse jeito eu tô gostando Desse jeito eu tô gostando Desse, desce repolando Desse, desce repolando Desse, desce repolando Desse jeito eu tô gostando Sobe, sobe rebolando Sobe, sobe rebolando Sobe, sobe rebolando Desse jeito eu tô gostando Para na posição Sobinha eu tô adorando Para na posição Sobinha eu tô adorando Desse, desce Sobe, sobe Desse, desce Desse jeito eu tô gostando Desse, desce Sobe, sobe Desse, desce repolando Desse jeito eu tô gostando Desse, desce repolando Desse jeito eu tô gostando Desse, desce, desce Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Desse, desce, desce Sobe, sobe Desse, desce repolando Desse jeito eu tô gostando Desse jeito eu tô gostando Desse, desce Vai começar o arabismo, rapaz Andei dando um parceiro Lá na Arábia, rapaz Aí eu aprendi essa canção Eu vou trazer pra vocês aqui O som do Eletropunk O Skype é foda O som do Eletropunk O PH é foda O som do Eletropunk O Breno é foda Novinha, donadinha Sempre curte as nova moda Novinha de Goiânia Sempre curte as nova moda Siga no Instagram Arroba Zébdebosh Bosh DJ Pedro Oliver Tá tudo bom, tá com vontade Nóis precisa se fazer a raiva Trovado do seu, só tem menino selvagem Quem for de fonte sem maçã Falta que eles gostam que nóis não tem piedade Se sobrepreve pra mandar O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Só vai foda no modo raiva Tá tudo bom, tá tudo bom, tá com vontade Hoje eu tô com a troca do bruxo Sobe balão, zataque, solta E moleque as tuas Agota quando fica escuro Fode, fode E coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a troca do bruxo Sobe balão, zataque, solta E meninas tudo Agota quando fica escuro Fode, fode, fode E coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foda no modo raiva Tá tudo bom, tá tudo bom, tá com vontade Música Abisa sem fazer a live Tropa do Lúcio só tem menino no seu lado E te fode, fode se massagem Falta que eles gostam que nóis não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a 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 tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zataque, solta E moleque as tudo Agota quando fica escuro Fode, fode E coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zataque, solta E meninas tudo Agota quando fica escuro Fode, fode, fode E coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Abisa sem fazer a live Tropa do Lúcio só tem menino selvagem Fode, fode, fode se massagem Falta que eles gostam que nós não tem dietar Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Botar tudo, botar tudo, bota com vontade Na hora, na hora, na hora da foda É tá pa se amparar Henrique xinga de cachorro E seu tesão vai aumentar Siga no Instagram Arroba Zeb de Bosch Bosch DJ Pedro Oliver Eu gosto que machuca Deixar de minha perereca Henrique me catuca Dando burro na costela Henrique me catuca Dando burro na costela Henrique me catuca Henrique me catuca Dando burro na costela Henrique me catuca Dando burro na costela Eu gosto que machuca Deixar de minha perereca Eu gosto que machuca Henrique me catuca Dando burro na costela Me chama de puta Henrique Me chama de puta Henrique Vai, vai, vai Vai, vai Puta, puta, puta Na hora da foda, é tá pra se amparar Henrique xinga de cachorro e seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo, quando tá com ela Te xinga de puta, dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Henrique me catuca, dando murro na costela Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca Henrique me catuca, dando murro na costela Henrique me catuca, dando murro na costela Henrique me catuca Henrique Mica Tonka, mano mulo na costela Henrique Mica Tonka, mano mulo na costela Eu gosto que machuca, me chardei minha perereca Eu gosto que machuca, não eu falei que é louco Henrique Mica Tonka, mano mulo na costela Henrique Mica Tonka, mano mulo na costela Me chama de puta Henrique, me chama de puta Henrique, vai Oi Siga no Instagram, arroba Zé The Boss. Senta, relaxa, vai, senta, relaxa, trava na vinha, capa da bola, quando ela tá louco, ela fica abusada, vai, senta, relaxa, vai, senta. DJ Pedro Oliver. Senta, senta. Aí! Senta, relaxa, trava na vinha, capa da bola, quando ela tá louco, ela fica abusada, vai, senta. Relaxa, entra, relaxa, trava na vinha, capa da bola, quando ela tá louco, ela fica abusada, vai, senta, relaxa, senta, relaxa, vai, senta, relaxa, vai, 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 fica abusada, vai, vai, fica abusada, vai, 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 fica abusada, vai. Caralho, 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 senta, relaxa, vai, senta, relaxa, trava na vinha, capa da bola, quando ela tá louco, ela fica abusada, vai, senta, relaxa, vai, senta, senta. Aí! Tenta, relaxa, trava na vinha, capa da bola, tenta, relaxa, trava na vinha, capa da bola, tenta, relaxa, vai, 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 fica abusada, vai, 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 vai. Fica abusada, vai, 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 DJ Pedro Oliver 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 Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Novinha vai vir assim, vem fazer na posição Novinha então vem assim, vem fazer na posição Vai ganhar só sucadão, 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 sucadão Vai ganhar só sucadão, dão, dão, dão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Vai ganhar só sucadão, 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 sucadão Vai ganhar só sucadão, pra ganhar só sucadão Vai ganhar só sucadão, pra ganhar só sucadão Vai ganhar só sucadão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Novinha vai bem assim, vem fazendo a posição Novinha então vem assim, vem fazendo a posição Vai ganhar só sucadão, 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 sucadão Vai ganhar só sucadão, dão, dão, dão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Vai ganhar só sucadão, 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 sucadão Vai ganhar só sucadão, 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 sucadão Vai ganhar só sucadão Vai ganhar só sucadão Vai ganhar só sucadão Vai ganhar só sucadão Chegou o seu momento de conhecer minha mansão Pode vir cheia de fogo que eu já tô de pau durão Siga no Instagram Arroba Zé de Bosch POUCH Project Movimentando essa bunda é gostosa no toque do grave E do automotivo, eu fico louco e xingado Doido pra botar na louca. Eu fico doido e xingado Louco pra botar na doida. Eu fico louco e xingado Doidão pra botar na louca Só que ela é sem limite e me arrasta pro perigo Eu tô vivão mais uma vez, passei batido Eu tô vivão mais uma vez, passei batido Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu tô vivão mais uma vez, passei batido Eu tô vivão mais uma vez, passei batido Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo Tchá, 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 zo Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Movimentando essa bunda gostosa no toque do grave do automotivo Eu fico louco e estingadão Doido pra botar na louca Eu fico doido e estingadão Louco pra botar na louca Eu fico louco e estingadão Doido pra botar na louca Só que ela é sem limite e me arrasta pro perigo Eu tô vivão mais uma vez, passei batido Eu tô vivão mais uma vez, passei batido Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo Eu sobrevivi com o próximo automotivo Siga no Instagram Arroba Zeb de Bosch Bosch, Bosch, Bosch DJ Pedro Oliver Jack de massa na minha frente Ela com um bumbum de pandeiro improvente Quarenta mil nos seios Quarenta mil nos dentes Se gostar de automotivo Eu vou botar contente A bunda desce, desce, sobe Em cima dos carros Eu vou botar na patricinha Na automotiva A vontade a bunda desce, desce, sobe Em cima dos carros Eu vou botar na chogueirinha Na automotiva A vontade a bunda desce, desce, sobe Em cima dos carros Eu vou botar na patricinha Na automotiva A vontade Caralho Ai, eu tô inspirado pra caralho Ai, quem mata no eletrofã Que é nóis Fala aí, papai Dois cobros de jack de massa na minha frente Ela com um bumbum de pandeiro improvente Quarenta mil nos seios Quarenta mil nos dentes Se gostar de automotivo Eu vou botar contente A bunda desce, desce, sobe Em cima dos carros Eu vou botar na patricinha Na automotiva A vontade a bunda desce, desce, sobe Em cima dos carros Eu vou botar na chogueirinha Na automotiva A vontade a bunda desce, desce, sobe Em cima dos carros Eu vou botar na patricinha Na automotiva A vontade Caralho Ai, eu tô inspirado pra caralho Ai, quem mata no eletrofã Que é nóis Fala aí, papai Siga no Instagram Arroba Zé de Bosch O garota Bosch Bosch Toca, caralho DJ Pedro Oliver Fode falando que ama da topa Ela pode falando que ama a topa Descovário Toma só filho da puta Vai, 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 vai Vai pegar na visão Jogando na cara Só dos vagabundo Piranha, caralho, ela joga na cara só dos vagabundo Piranha, safada, me feita de safada Toma sua filha da puta, vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo Piranha, pode falando que ama da tropa Pode eu falando que ama a tropa dos covalhos Toma sua filha da puta, vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo Piranha, caralho, ela joga na cara só dos vagabundos Piranha, safada, me feita de safada Piranha, safada, me feita de safada Toma pirocada, vai, 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 olha o ötero dela Toma pego, oi, oi Fode falando que ama a tropa dos covalhos Toma sua filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão Jogando na cara só dos vagabundo piranha Ai, 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 ai Vem vendando surra de bumbum Vem vendando surra de bumbum Vem vendando surra de bumbum Siga no Instagram Arroba Zé de Bosch Vem vendando surra de bumbum Vem vendando surra de bumbum Tu vai sentar pro DJ Mas vai sentar pro mando Vem vendando surra de bumbum Vem vendando surra de bumbum Vem vendando surra de bumbum Tu vai sentar pro DJ Mas vai sentar pro mando Vem vendando surra de bumbum Vem vendando surra de bumbum Vem vendando surra de bumbum Tu vai sentar pro DJ Mas vai sentar pro mando Ela chega com a amiga No meio do baile, descendo e subindo, chamando atenção Que novinha saliente, ai meu Deus, que pofotão Que novinha saliente, ai meu Deus, que pofotão A partir de agora vai começar a competição Vem, 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 vem Vem, vem da louçura de bumbum Vai senta pro titim, mas vai senta fumando Vem, 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 vem Vai senta pro titim, mas vai senta fumando Já tá ligado que sempre acontece dessa forma, né? É assim, é assim, é assim Eu tô cansado Siga no Instagram Arroba Zé de Bosch Bosch DJ Pedro Oliver Qualquer oportunidade eu vou voltar pra putaria Qualquer oportunidade eu vou voltar Pra putaria Tem buceta, tem buceta Me querendo todo Vai tem buceta, tem buceta Me querendo todo dia Tem buceta, tem buceta Me querendo todo dia Tem buceta, tem buceta Me querendo todo dia Ai caralho, já tá ligado que é foda desse jeito Mas as mulheres querem voltar comigo E sempre assim porra Eu tô cansado dessa vida, entendeu? Eu tô cansado dessas meninas Elas são muito complicadas Viver mensal no saco Mas nunca arruma nada Porque eu tô tipo Tô tranquila na minha Mas qualquer oportunidade Eu vou voltar pra putaria Tem buceta, tem buceta Tem buceta Me querendo todo dia Tem buceta, tem buceta Me querendo todo dia Tem buceta, tem buceta Me querendo todo dia Qualquer oportunidade Eu vou voltar pra putaria Tem buceta, tem buceta Me querendo todo dia Tem buceta, tem buceta Tem buceta Me querendo todo dia Tem buceta, tem buceta Me querendo todo dia Qualquer oportunidade Eu vou voltar pra putaria Tem buceta, tem buceta Me querendo todo dia Já tá ligado que Sempre acontece dessa forma né É assim, é assim, é assim Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto posso te vir? Calma Siga no Instagram Arroba Zé de Bosch D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Antes de eu te empurrar, vou pra linguada em você Calma, amor, calma, bebê Antes de eu te empurrar, vou pra linguada em você Calma, alma, amor, calma, bebê Calma, alma, amor, calma, bebê Calma, amor, calma, bebê O que modifica o bitch? Alma não mostra O que modifica o bitch? O que modifica o bitch? Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto, posso te ver? Calma, amor, calma, bebê Calma, amor, calma, bebê Antes de eu te empurrar, vou pra linguada em você Antes de eu te empurrar, vou pra linguada em você Calma, amor, calma, bebê Antes de eu te empurrar, vou pra linguada em você Antes de eu te empurrar, vou pra linguada em você Antes de eu te empurrar, vou pra linguada em você Calma, alma, amor, calma, bebê Calma, alma, amor, calma, bebê Calma, amor, calma, bebê Calma, amor, calma, bebê O que modifica o bitch? Alma não mostra O pato é his له, meu brão DJ pra mim hacer accessed Trae Dialog,esz Siga no Instagram Arroba Zeb The Bosch Tep, Mandor Tep, Dep, 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 Dep Tep, 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 T Bosch bosh DJ Pedro Oliver Toadinha na baldela Sruba Vai caralho, vai caralho Novinha do Petiturinho pega pega a visão Taca, 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 t Tchau, tchau. 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 Tchau.